Olá, Maria Angélica, tudo bem? Olá, Joia, e aí, como está por aí? Estou ouvindo bem, está tudo, a parte técnica está perfeita? Sim, está tudo certo por aqui. Ah, legal, aqui também, deixa eu ver se eu aumento um pouco o volume. Legal, que bom. Então, vamos começar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o convite de participar desse projeto e também agradecer por ter aceitado participar da live. E muito obrigado por todos os seus trabalhos, são super legais. Então, vamos, eu estou pegando o conviteado, não sei se mais alguém está ouvindo. Para mim, está com um pouco de delay, assim, vai estar um pouco... Está, está chegando um pouco atrasado. É, agora está legal. Ah, legal. Então, eu vou aproveitar que estabilizou. E eu queria pedir para você, Maria, começar falando um pouquinho da sua trajetória, como foi, né? Você se apresentou no vídeo lá com a gente, falou um pouquinho. Se você pudesse aprofundar um pouco mais, para quem também não chegou a você em sua apresentação, um pouquinho sobre como foi a sua trajetória, se você sempre morou no mesmo lugar, se você mudou na sua faculdade. O que tem que você se apresentasse aí para todo mundo? Tá bom. Eu sou de Goiás e eu não sou de Goiânia, eu não morei a minha vida toda aqui em Goiânia, eu vim do interior, de uma cidadezinha bem pequena, assim, que tem seis mil habitantes. E aí eu conheci a gravura pela graduação, foi o que eu disse no vídeo. E esse processo foi interessante, porque eu ia e voltava de Caturaí para Goiânia, no processo da graduação. Então, meio que isso é trabalhado também um pouco, assim, na minha produção. Quando eu entrei na graduação em artes visuais, eu não conhecia a gravura, assim, de nunca ter trabalhado na escola, nem de ter tido o mínimo contato, assim, com gravura. Então, quando eu tive a disciplina com a professora Adriana, que, inclusive, é um artista incrível também, da área da gravura e de outros processos, eu já gostei, assim, bastante. E aí, só que foi a... Eu sou da licenciatura, né, artes visuais da licenciatura, então foi uma disciplina bem rápida, assim. Então, eu gostei bastante, quis me aprofundar. E aí eu peguei... Na UFG a gente tem essa opção de pegar disciplinas em outros cursos, né? Então, eu me inscrevi como uma acréscima de disciplina em outros cursos, do bacharelado, peguei serigrafia com o pessoal do design gráfico e fui me aprofundando, assim. E aí, essas disciplinas que eu peguei foi com o professor Elder, que também é um artista incrível da área da gravura. E eu fui criando esses vínculos, assim, me aproximando muito. Também tem um colega da graduação, que é o Augusto, que foi uma pessoa que sempre me ajudou, assim. Eu vi as produções dele e eu ficava, nossa, eu quero fazer gravura também. E aí foi isso, assim, o processo de me apaixonar pela gravura foi muito sobre as pessoas também que estavam envolvidas no processo dentro da graduação e dentro do ateliê. A gente tem um ateliê livre de gravura aqui na UFG, que é da FAV, da Faculdade de Artes Visuais. E é um lugar de muito encontro, assim. Um lugar que a gente junta professor, estudante, pessoa... Muita gente junta ali, faz gravura e aprende uns com os outros sem necessariamente estar numa aula, assim. E troca muitos processos e aprendizados. É muito interessante. Acho que é isso. Que legal. É, não, que muito legal essa questão, né? Que, como é forte na gravura essa questão do ateliê, essa vivência de ateliê, de estar com outras pessoas. Acho que dentro das artes plásticas, é uma das linguagens que mais tem esse caráter comunitário, né? Normalmente é muito solitária, o desenho, a estrutura. E a gravura, todo mundo se reúne em volta da prensa, assim. É, todo mundo se reúne pra usar ali o mesmo instrumento e... É muito bom. Dá muito certo. Abrir uma tinta, tipo... É, você vai abrir uma tinta, assim, não faz muito sentido. Você abre só pra você fazer, sei lá, uma série de cinco impressões. Então, todo mundo vai lá e compartilha da mesma tinta. É muito bom, funciona bem. E lá no ateliê de gravura é muito lindo, assim. É o lugar que eu mais me apaixonei, assim, da faculdade. Eu brincava até que era a minha segunda casa. Porque eu ficava muito lá. Eu tinha que comemorar em outra cidade. Então, eu tinha que ir de manhã. E eu acabava voltando só à noite. Porque era o único ônibus que tinha pra voltar, né? Então, eu ficava a tarde toda. Quando eu não tava pegando disciplina de gravura, eu tava no ateliê de gravura, fazendo gravura. Então, eu ficava muito lá. E você descobriu a gravura na faculdade. Mas que outra técnica que te atraiu pras artes plásticas antes de você conhecer a gravura? Ah, eu já desenhava, né? E aí, eu acho que eu fui mais pro desenho mesmo. E pela vontade da aula. Na verdade, eu caí meio de paraquedas, assim, no curso de arte visuais. Eu pensei muito em fazer design. Porque eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu vim de um curso de tecnologia. Que era sistema de informação. E aí, eu pensei. E um colega meu me falou, na verdade, que eu estava. Que, ah, você desenha. Tenta artes visuais. Tenta tudo. Porque, pelo menos, você vai estar dando aula e tal. Vai ser igual. E aí, eu tentei. Eu gostei. E aí, eu fiquei. Falei, nossa, eu gostei realmente. Fui aprofundando algumas técnicas, assim, de pintura. Mas, assim, nada que eu pensasse. Ah, eu me encontrei nisso aqui. Eu sempre fiquei meio para lá e para cá. Em relação às técnicas das artes visuais. E quando eu conheci a gravura, eu fiquei realmente. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E é isso que eu quero aprofundar. E tanto que eu larguei todos os meus processos. Que eu estava de pintura, de desenho. Tipo, de ficar pensando mais essa parte técnica. E fui para a parte, tanto do estudo, quanto da poética. Quanto de várias coisas que envolvem a gravura. Me entreguei muito a gravura. E é bacana, né? Eu lembro um pouco, quando a gente conversou com o Val Paixão, que ele também tinha vivências com design gráfico. Com essa questão. Eu acho que são universos que estão totalmente misturados, né? Totalmente misturados. A tipografia, né? Que é muito pensada também. Que é uma técnica de impressão, né? De gravar também. De imprimir. E alguns trabalhos seus, que a gente... Eles estão muito gráficos, né? Eles dão essa sensação mesmo. Eles parecem assim mesmo bem vitóricos. Até queria que você falasse um pouco sobre o papel ético. A sua, desse trabalho. Quais, em específico, dos que eu apresentei na primeira semana ou na segunda semana? Porque eles têm o... Por exemplo, o do banco. É, o do banco com fogo. Ah, do banco pegando fogo, do olho. Do azul. É, assim, eu gosto muito de trabalhar essa questão de usar as cores. Porque quando eu entrei na ateliê de gravura, era mais assim... Eu lembro que o meu professor, ele falava assim... Vocês têm que fazer a impressão em preto. Que é pra eu avaliar em preto. Que é em preto. E tem essa coisa na gravura tradicional, né? Tipo, o que é o preto que eu vou conseguir ver o que... O que eu preciso avaliar. E ele é muito metódico, assim. Muito certinho. E aí eu falava, mas eu não gosto de imprimir em preto, sabe? Eu ficava assim... É uma coisa muito específica da gravura, mas sempre a cor me atraiu, assim. E o vermelho e o azul dá essa coisa meio sensação de movimento. De coisa 3D, sabe? Então eu sempre ficava pensando... Ah, eu quero as minhas gravuras com essas cores. Essa coisa de levar o vermelho, o preto e o azul foi muito... Quando eu comecei a mexer com gravura mesmo. E aí, essa questão de ficar colocando sobreposições também, né? Que não vem muito da gravura tradicional. Essa coisa de você ficar, tipo, sobrepondo e deixando o meio deslocado, assim. Vem muito dessa vontade de trabalhar várias cores, né? Com mais de uma matriz. E de dar essa sensação de movimento. Que é uma das poéticas que eu trabalho. Inclusive, eu trabalho em uma gravura do ônibus. Que eu não sei se ela foi. Acho que foi na segunda semana. Que são bancos de ônibus, assim. Que eu falo que ela é o eterno movimento. E aí, eu falo sobre os processos que eu tive de estar em eterno movimento. De aprendizado, de ida e vinda de uma cidade pra outra. Tipo, esses lugares que eu me encontrei. E é isso, assim. Foi a intenção visual de mostrar um pouco do que seria... Como seria fazer esse movimento? Tem a também de uma menina que tá se olhando no espelho. E aí, ela é uma visão como se tivesse alguém olhando pra ela de trás, né? E aí, essa pessoa é como se essa pessoa não estivesse sobra. Então, ela cria um movimento como se a pessoa estivesse com a sensação de olhar turvo mesmo. Então, é... Isso, eu acho que isso é o nome, né? São turvas, né? É, turvas, sim. Eu gosto de brincar muito com as possibilidades que a gravura oferece nessa questão de usar várias matrizes, de usar cores e de usar sobreposições. Então, eu tô sempre pensando nisso. Pensando em formas de imprimir diferentes que tem. Uma que eu acho que foi também, que é a do peito aberto sob pressão, que eu usei... E a gente perguntar dela. Sobre cavos, né? Aham. Você conhece. É, eu imprimi, eu usei... Porque, tipo, eu tava num processo de... Eu tava acompanhando o pessoal da disciplina depois que eu já estava quase formando, então eu tava sendo monitora, eu lembrei a palavra. Eu tava sendo monitora na disciplina de gravura, só que foi na época da pandemia. Então, a gente sempre ficou pensando em... Eu e a minha professora, Adriana, a gente ficou pensando em meios de como a gente ia ensinar a gravura, falar sobre esses processos com que esses estudantes aprendessem fora de um ateliê. E pensando em gravura, ainda mais gravura em cava, ponta C, que isso é muito difícil, né? Tipo, como que as pessoas vão imprimir se ela aprende? O relevo até que vai, né? Se ela trabalha com uma folha, coisa que a gente faz na escola, a gente já tá trabalhando em gravura. E aí, a gente pensando nisso, pensando, pensando... Daí eu fiquei nessa, tipo, ai, como que a gente vai pensar outros jeitos de imprimir? E eu fui pensando na rua, assim, coisas que dava pra fazer. Pensei nessa questão de, tipo, de como a prensa, quantas toneladas que tem um cilindro com o outro? O que que pode gerar esse peso imenso? Nosso corpo não vai, né? Porque a gente não é tão pesada assim. E aí eu pensei em carro. E aí eu fiz várias impressões, até chegar numa impressão que ficasse, assim, o mais próximo da prensa. E foi muito interessante, porque eu percebi que a gente tem muito controle do que a gente tá fazendo, querendo ou não. Porque a gente fala que a gravura é um processo que a gente não tem tanto controle. Mas quando você leva pra rua, assim, que você coloca, você não tem muito menos controle ainda. Porque tem a questão do asfalto, da textura do asfalto, dos pneus. Não tem ali a pressão que você pode controlar de um lado e do outro. Então, ai, mas assim, é muito interessante pensar nisso. A impressão que eu mais gostei é a primeira, que ela tem as intervenções do asfalto, dos pneus, assim. E depois eu fui conseguindo, colocando uma chapa de metal, fui adaptando. Então, a última impressão eu já consegui chegar bem perto, assim, de uma impressão de prensa. E aí, esse projeto eu gosto muito, assim. Porque foi uma coisa que eu pensei dentro da graduação. E tem a ver muito com os processos de ensino e de aprendizagem que eu tenho muito contato, né? Enquanto estudante da licenciatura mesmo. É, e de viabilizar a coisa com o que tiver a alcance, né? Quer dizer, a prensa é uma coisa normalmente cara e que não dá pra ter uma pra... Isso! Não, nunca. E como ela tava impedida de ser usada, vocês inventaram aí essa solução que é muito legal. E faz um papel bacana. E eu, quando eu vi essa série, eu até vi, assim, essas curvas, né? Essa da Mulher do Espelho, aquela outra também, que é do banco. E eu vi elas como unidade. E vi outras que eu tinha mais essa unidade de serem obras que, ao contrário, elas não são tudo. Elas são super diretas. A do macaco com a máscara, a do banco, a própria do peito aberto. Então, acho legal essa dualidade do seu trabalho, que em algumas obras a gente tem essa coisa mais misteriosa e matemática. E outras são super contundentes, né? A gente vê e são obras questionadoras, que a gente fica mais, assim, vamos dizer assim, provocativas. Isso é muito bacana. Eu achei, assim, um traço interessante. E a, como chama, a Manhã, acho que vem junto comigo, né? Vem junto com o quê? Aí eu criei essa... Hã? A Manhã o quê? Ah, sim, foi junto com o vídeo. A obra Manhã, é. É, foi a mais recente que eu fiz. É, isso que eu ia perguntar. E eu achei ela bem diferente das demais. Bem diferente. Pela matemática, pela técnica. Eu queria que você falasse um pouco disso, então. Eu fiquei curioso. Falei, que coisa. A obra Manhã, ela é uma linoleografura. Foi a primeira vez que eu experimentei um linole de verdade. Porque até então eu gostava muito de ficar trabalhando com coisa alternativa. Tipo, ah, vou trabalhar ponta seca, vou trabalhar um acetato, umas coisas assim. E aí eu pensei e foi sobre a minha manhã, assim, uma coisa mais íntima. Muitas obras minhas trazem muito sobre o meu cotidiano, assim, de coisas íntimas, de vivências, de espaços mesmo, dos quais eu estou vivendo. Então, essa manhã, ela é uma coisa muito, assim, de um processo do dia a dia mesmo. Tipo, de acordar e de dar de cara com a minha louça e pensar, meu Deus, essa é a minha louça, esse é o meu espaço, as minhas coisas. E daí eu pensei, ah, eu vou fazer uma gravura sobre a minha louça. E foi isso, e eu fiz. E, assim, acho que ela perpassa também por processos de sentimentos do tipo casa, conforto, de lugares que eu estou agora, de mais estabilidade que eu não estava antes. Porque antes eu estava fazendo gravura sobre, sei lá, ônibus, sabe? Ônibus tremendo, né? É, tremendo. E aí ela é super chapada, sabe? Ela é, tipo, ali é uma louça de um espaço muito íntimo, meu, louça suja, sabe? Tipo, louça suja diz muito sobre você e seu espaço, suas coisas, suas. E é isso. Então, acho que é um novo processo mesmo de fazer de um jeito mais chapado e, ao mesmo tempo, também não dizer muito sobre. De não ser algo, também não ser político e ser apenas uma coisa pessoal. E foi interessante, porque eu coloquei ela em exposição para uma feira de arte, que é a feira de arte que devesse, que é a Fargo. E aí um rapaz chegou e falou assim, eu quero comprar essa obra porque parece muito a minha louça. Aí ele foi e comprou uma impressão. Eu falei, tá, é isso. Aí ele levou e eu falei assim, velho, ao mesmo tempo que é uma coisa muito íntima, assim, a minha louça, ela parece tão minha. Minhas panelinhas ali, minha faca, minha colher, meu copo. É sempre a mesma coisa que eu sujo. Aí foi, ele falou, parece muito a minha louça suja também. É desse jeito que eu falei. Então, pronto. Aí ele foi e comprou e levou. Achou universal a coisa. É, muito universal. Então, no geral, isso me lembra um pouco essa questão da arte, sobre, às vezes, explorar objetos que, em teoria, seriam desinteressantes. E isso seria até uma valorização da plasticidade, né? Quer dizer, muitas vezes a gente pega um tema qualquer e usa ele para trabalhar técnicas ou, sei lá, vamos pensar. Eu penso muito no, acho que no Cezane, que pintava centenas de naturezas mortas, muito milhares. Mas, no fim, era uma... O tema, de repente, vai se desintegrando e passa a ser só o visual. E você comentou que também foi uma experiência pelo material e que você costuma trabalhar com materiais alternativos. Você pode falar um pouco desses materiais? Eu vi que você trabalha em plástico. Fiquei curioso também. É, é porque, assim, lá na Fav, né, a gente tem essa coisa... Eu aprendi isso, na verdade, com os meus professores e professoras. Que é a gente sempre trabalhar com materiais alternativos. Porque, tipo, ah, estudante não tem dinheiro, né? Então, ainda mais na Faculdade de Artes Visuais, na Universidade Pública. Então, sempre foi levado para a gente, olha, vamos trabalhar com isso aqui, vocês podem trabalhar com isso aqui. Então, inclusive, aquela obra minha do ônibus, dessa impressão, que é a impressão que eu mais gosto, ela foi feita numa capa de... aquelas pastinhas que a gente compra pra pôr papel, que elas têm até uns riscadinhos, assim. Eu usei a parte lisa e aí, tipo, foi uma das primeiras gravuras que eu fiz em ponta seca. E aí, eu usei aí, dá até pra ver, assim, um pouco os skins. Então, foi muito disso, essa coisa que nossos professores... É, foi passando de um meio alternativo. E também tem a questão de usar a borracha. Essa é bem famosa, né? De usar a borracha escolar pra fazer carimbinhos. E aí, eu lembro que quando o meu professor, o Helder, me apresentou uma... Aparador de cutícula. É uma goivinha que é tipo um aparador de cutícula. E aí, ela é incrível. Ela dá um... Assim, quase o mesmo resultado de uma goiva profissional, daquelas caríssimas que tem a ponta bem fininha. Então, aí eu pensei em continuar, sabe? Eu achei muito interessante quando eu entrei, tive professores falando Ah, a gente vai usar isso aqui, por exemplo, pra água tinta. A gente não usou... Até hoje, eu não fiz nenhuma água tinta com cobre mesmo. A gente faz com... Ou latão. A gente faz com ferro mesmo. E aí, tipo, é extremamente desgastante. Eu tava falando pra minha amiga esses dias, tipo, como a gente sofreu pra fazer água tinta em ferro, assim. Pra fazer ponta seca. É, a gente trabalhava com ferro. E eu lembro de uma professora falar assim Ah, mas ficou muito bom. Se você fez isso em ferro, imagina quando você trabalhar com o material... Cobre, você vai voar. É, e aí... Até hoje, eu não fiz. Eu fico assim, daí é isso, assim. Aí, eu vou me apegando muito a esses processos pra, tipo, de pensar como isso dá alternativas mesmo pro ensino da gravura. Porque os materiais são, de fato, muito caros, assim. E aí, a gente já entra na faculdade com esses professores incríveis, assim, que já mostram pra gente essas alternativas. E não como meio de, tipo, ah, tô excluindo você de aprender de outros jeitos, assim. Mas, tipo, só falando. Vocês podem fazer dessa forma e dar muito certo. E conseguir resultados incríveis também. Por esses materiais, assim, que a gente fala como alternativos. E eu comecei a fazer diversos projetos, assim, de levar, enquanto estudante da licenciatura, de pensar, de levar muito essa questão da gravura em relevo com essa borracha e com essa goiva. Porque, tipo, ah, essa goiva, ela custa 3, 4 reais. E ela realmente dá um resultado muito bom. Minha gata aqui na janela desce. Aí, o que acontece? Eu comecei a fazer vários projetos, oficinas da pandemia. Eu dei uma oficina online com o projeto da minha amiga e da minha ex-orientadora, que é o Redário. E aí, a gente falava sobre chegar com os calouros na universidade, na faculdade. E falar de coisas que acontecem na faculdade pra aquelas pessoas que estavam ali na pandemia em casa, né? E aí, eu dei a oficina de borracha online. Foi muito bom, porque teve pessoas de vários estados do Brasil, assim. E pessoas daqui de Goiânia, e pessoas de muitos lugares. E também participei de projetos de dar oficina na rua, de dar oficina nas escolas que eu estive atuando profissionalmente. E sempre com essa proposta, assim, de levar a gravura com materiais alternativos pra estudantes que fossem de um jeito mais, menos caro mesmo, assim. E mais acessível. Essa palavra, mais acessível. É, essa é uma questão... A gente até vê muito isso na técnica, né? Por exemplo, normalmente nos... Nos países mais pobres, vamos dizer assim, a técnica mais comum é abrir relevo. É chivo, borracha. Sim, porque é o mais fácil de ter materiais. E quando vai elitizando, vai indo pro metal, pra lito. E é uma realidade muito chata, porque às vezes a pessoa tem o instrumental numa técnica e pensa assim, nunca vou conseguir fazer o papel seca porque é caro. E é muito importante ter essa difusão da gravura, né? Pra pessoa experimentar, se apaixonar e até mesmo estudar, porque também a gente entende que o material é caro e não vale a pena destruir um estudo, coisa assim, pegar o material de ponta, né? Pra gente, é saudável, é inviável. Isso acontece muito com papel, né? A gente... Às vezes tem os papéis e fica assim, nossa, esse papel, eu tô guardando, né? Tô guardando ele pra fazer tal coisa. Foi assim que eu fiquei, não tem bom com a matriz de linoleo, essa que eu fiz da manhã, eu fiquei guardando, não tem pouco que eu disse, nossa, esse aqui é linoleo, né? O que é que eu vou fazer? Aí de repente eu vou lá, vou fazer a minha panela. Era um desenho de observação e aí depois eu levei pra gravura, mas eu fiquei assim também. Vai ser isso, e eu só fiz, porque eu... Eu fiquei separando ela tanto, assim, que eu acho que eu até me bloqueei de fazer algo muito interessante e acabou saindo algo bem simples. É, e no fim, muito legal, né? Você vê até super... Uma obra que comunica super bem. Mas dá esse peso, né? A gente, assim, até... Ah, apareceu. Apareceu a gostosa. É até negativo isso, né? De ser tão inacessível. O ideal seria que não fosse assim. Mas é muito legal ver isso, né? Como viabilizar e contornar essas dificuldades. Especialmente pra quem trabalha com educação, né? Que, como você falou, sofre muito mais limitações. E como é esse diálogo entre o lado artista, o lado professor, educador? Como que é pra você essa questão? Então, desde a graduação, eu tive um pouco de dificuldade, assim. Porque na licenciatura, a gente acaba tendo muitas disciplinas teóricas, né? E poucas... Em relação às teóricas, as práticas são bem... Mas são bem menos... Presentes no curso. Então, era uma coisa, assim, que eu ficava... Nossa, eu gosto muito da teoria, da licenciatura. Eu escolhi licenciatura. Mas, ao mesmo tempo, eu quero a prática. Então, eu ficava muito ali, fazendo iniciação científica e indo pra teoria e tentando trabalhar as duas coisas. Eu lembro que a minha orientadora ficava falando, você... Sai desse teoria e você vai me abandonar pra esse teoria e ficava brincando com o meu professor de gravura. Aí, um dia, ela até falou pra mim que ela ficava brincando com isso porque ela tinha inveja, porque ela não conseguia depois que ela se tornou professora. Ela não tinha mais tempo de fazer gravura. e ela, inclusive, era gravadora de Lito. Ela está me levando até hoje uma impressão de Lito. E aí, ela falando sobre isso, né? Eu ficava, meu Deus, será que esse é meu futuro? Meu preocupado, assim. Mas, eu acho que, apesar dos pesares, eu consegui trabalhar porque são duas coisas que eu gosto, assim. Eu acho que, às vezes, eu me vejo mais como essa parte de professora, arte educadora do que como artista, de fato, porque acho que as minhas produções, elas estão sempre muito poucas em relação às questões que eu estou pensando de pesquisa educativa. E não é algo que me incomoda, mas eu gosto de estar nesses dois lugares. Acho que é muito bem trabalhado. Lá na faculdade, as pessoas não achavam que eu era da licenciatura, elas achavam que eu era do bacharelado porque eu estava sempre tendo muito contato com as práticas, assim, da gravura e até de outros ateliês também. Mas, eu acho que funciona e que é muito interessante, na verdade, estar nesses dois lugares porque eu acho que é de extrema importância, mesmo que um artista não seja de fato da área de licenciatura que pense os processos educativos também, né? Acho que todas as profissões a gente tem que ter esse olhar. E como eu estou nesse lugar e eu gosto de estar nele, eu acho que funciona pra mim, eu gosto e estou indo, assim, estou tentando fazer as duas coisas. Ah, que bacana. Muitas vezes as pessoas acabam falando assim, ah, eu queria ser adista plástico, mas tendo que dar aula, né? Assim, puxa, tendo que dar aula. E aí, às vezes, isso é ruim porque a pessoa acaba dando aula como uma obrigação e não tendo tanta paixão por aquilo, né? Assim, muito gosto e às vezes isso até prejudica o processo de aprendizagem. Mas eu acho que isso é até por ter procurado a licenciatura desde o começo e isso foi diferente, né? É, pra mim, foi bem diferente, na verdade, porque eu pensava a questão da educação, de querer muito dar aula, não sabia de que ainda, mas... E aí veio o processo de ser artista depois, assim. Ainda acho que é um processo que eu ainda estou me descobrindo enquanto gravadora, artista, mas sempre... Não veio, tipo, ah, tem muita gente que entra no curso já do tipo, ah, eu quero ser artista ou já se encontra enquanto artista e depois vai pensando, às vezes entra na licenciatura e não gosta, acaba saindo porque se frustra muito nesse processo. Então, eu já entrei muito com essa cabeça mesmo de querer estar nesse espaço de educação e o processo de ser gravadora, talvez artista e coisas nessas proximidades de produção, vieram depois. Então, meio que foi acontecendo e eu me encontrei, assim. Foi uma coisa que eu realmente não esperava muito. Muito legal. Quer dizer, nunca houve esse conflito para você, né? Não, assim, não houve. Foi, na verdade, um lugar que eu me encontrei depois e eu pensei, nossa, essas duas coisas juntas são muito interessantes. Legal. E na sua trajetória, você, pensando assim, enfrentou alguma dificuldade grande, às vezes, por ter optado para não fazer não a licenciatura, mas ter feito em arte, alguma coisa assim? Ou isso foi uma jornada tranquila, assim? Ou você chegou a enfrentar preconceito ou dificuldade e incompreensão das pessoas? Não, na verdade, a minha família é muito simples, assim. Então, quando eu... Só do fato de eu estar em universidade pública foi tipo, meu Deus, a minha mãe é muito orgulhosa, a minha família toda é muito orgulhosa. Eu comecei, na verdade, lá na UIG, eu comecei letras em inglês e aí eu falei, não gostei. Aquelas, né, de meninas, assim, falando tipo, ah, não quero isso. Aí eu não gostei, aí eu fui com o sistema de informação totalmente diferente. Aí eu falei, não gostei no IFG, que eram todos perto da minha cidade, então eu não tinha muita pretensão de vir para a Goiânia porque era muito longe para mim. Aí eu falei, tá, bom, eu vou para a UFG, vou tentar o ENEM, usar a minha nota do ENEM e vou para design. Só que eu pensei, ah, design, não sei. Aí o meu colega me falou isso da licenciatura em artes visuais, aí eu fui. E aí eu não me lembro, assim, de ter sofrido preconceito dentro da minha família, mas eu me lembro quando uma pessoa falou para mim que eu não lembro quem, falou para mim que eu deveria ter feito sistemas de informação porque é uma área rentável e deveria ter feito artes visuais por hobby depois. Aí eu fiquei, ah, mas assim, foi o único lugar que eu me encontrei. Foi super sem querer, eu não tinha pensado como eu tinha pensado os outros. Tipo, ah, vou escolher esses, que foi uma indicação, eu falei, tá. E aí eu fui e me encontrei e não quis mais sair, terminei e muito, muito bem, inclusive, assim. Gostou. E sorte nossa que tem os seus trabalhos aí para apreciar e pode contar aí com o seu trabalho também na do aula que com certeza também é incrível. Poxa, muito legal, então, conhecer melhor a sua trajetória e que é muito bacana e foi inspiradora, né? Assim, poxa, achei super bacana. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa que você queira falar, o espaço é seu, fica à vontade. Eu quero falar de uma coisa que eu esqueci sobre a minha trajetória, que agora eu faço parte de um espaço cultural, que é um Muki cultural aqui em Goiânia, então, pessoas de Goiânia que talvez estejam assistindo, fica ali no centro, do lado dos Elatinhas, eu tô até com a camisa aqui do Muki, lindíssima. e é isso, eu tenho um ateliê lá agora junto com os meus amigos barra parceiros de gravura e de processos de imagem, que é o Renan, artista incrível da fotografia, que também faz gravura, o Augusto, que ele é incrível, muito incrível mesmo, que foi uma das pessoas que eu mais aprendi gravura e que me inspira muito, e estamos lá, também tem o Cláudio, que é o cara da foto, da cenotipia e dos processos de imagem e fotografia também. Estamos ali no centro com o nosso ateliê Fotograve e o Muki, ele existe e resiste com muitos outros ateliês de pintura, estúdio de tatuagem, loja de vinil e galeria e espaço cultural no geral. Então, é isso. Também faço parte do ateliê livre de gravura, que é o que eu tinha falado com professores da Cedra, Adriana, o Elder, e um monte de gente incrível. E também vou participar de uma exposição dia 2, agora, se não me engano, no CCUFG, ali no universitário, sobre mulheres gravadoras. E vai ter, tipo, o acervo de mulheres gravadoras que já tinham dada a vanguarda da gravura aqui em Goiânia de mulheres. E com as novas gerações, eu e um monte de mulher incrível. E é isso. Convidar vocês e falar sobre esses lugares que eu estou por aí. Ah, que legal. Parabéns pelas exposições. e pelos trabalhos. E que bacana. Você comentou um pouco agora dos fotógrafos. E eu vim pensando, você já fotografou, já explorou essa linguagem ou nunca teve essa... Então, eu já gostei muito de trabalhar com fotografia de um jeito mais amador, assim, pensando os do celular, que foi uma das minhas pesquisas da época da iniciação científica, de trabalhar esses dispositivos alternativos em sala de aula pra pensar a imagem, tananá, tananá. E aí, eu me aventurava na fotografia com o celular, assim. Eu tive a disciplina de fotografia, mas não foi o que me pegou, assim, pra eu pensar, nossa, eu realmente criei coisas a partir disso. Mas era muito mais de experimentação. E agora, que eu estou com meus amigos incríveis da fotografia, a gente tá trocando figurinhas. Porque o Renan, ele já fez gravura e ele fica, tipo, como é que põe a goiva? Eu, tipo, Renan, você sabe como que põe a goiva? Ele, não, mas você que é a pessoa que ia me ensinar a gravura. E eu fiquei assim, pois é, agora eu só vou mexer uma câmera que eu quero que você me fale cada coisa. E a gente fica trocando figurinha e isso é muito bom. E até a cianotipia, né, que o Cláudio faz, que é um processo incrível. Ele misturava as fotografias com ponta seca e cianotipia e fica incrível. Tá isso. Tá experimentando juntos. É, são bem juntinhos. Tudo do mundo dos múltiplos e da gráfica. Sim, da gráfica, as impressões. E o pessoal aqui comentou bastante e falou por teologia que você é uma pessoa inspiradora e eu concordo com eles. Eu achei sua trajetória super inspiradora, super legal. Aqui a Bianca vai ser perfeita demais. Todo mundo elogiando bastante e eles estão certos. Ai, que legal. Então é isso. Queria agradecer pela sua participação do novo. Achei muito legal a nossa conversa e muito rica o seu trabalho e a tradição que vocês têm em Goiás. São riquíssimas em gravura que eu, pelo menos, conheci há pouco e adorei ter participado para conhecer melhor a riqueza que vocês têm aí no mundo da arte. Essa exposição deve ser imperdível das mulheres artistas, com certeza. Vai ser linda. Eu estou muito ansiosa. E obrigada às meninas que estão falando aqui. Bianca também faz parte do Muquifo e ela é incrível. É um artista incrível da pintura. Eu sou muito fã. A Cássia também faz gravura. É incrível. É minha irmã. Enfim, gente, uma coisa que eu queria falar agora sobre o Armazém da Gravura para quem está online aqui. É uma loja que eu amo muito porque é o único lugar no Brasil que a gente consegue encontrar as coisas da gravura que é muito difícil. Quem é da gravura, a Cássia sabe que eu indico para ela sempre falando não é tipo, gente, não estou recebendo para fazer isso. É porque realmente é o que temos e é o que temos de um jeito muito carinhoso por pessoas que são apaixonadas por gravura também. Então, tipo, é feito de um jeito muito cuidadoso, assim. O espaço, as coisas que estão lá, assim, e é incrível. Tudo que a gente precisa tem lá e são valores, muito valores de mercado que não está ali do tipo, ah, somos os únicos que estão oferecendo isso então vai ser impagável. Não, assim, parece que é muito de apoio as pessoas que estão fazendo gravura e eu sempre me encontrei, assim, na loja de sempre ter o que eu precisava, de ter os descontos ali e de juntar todo mundo, falar, vamos comprar todo mundo junto para trazer para cá. Eu sempre falo, onde você compra, gente, é o armazém da gravura. Sempre vai ter lá o que vocês precisam desde prensa, as goivas e matrizes. Eu fiquei triste que agora não vende mais matriz de estilo gravura, né, tipo, mas ainda tem muita coisa. Eu lembro que vendia de madeira, é. É, a madeira é complicada porque ela ela também é como é natural, ela dá muito muito defeito, ela empena, ela solta a seiva e a gente não acha também fornecedor qualificado. É, eu lembro mesmo. A gente gostava muito de oferecer as madeiras porque é muito bom gravar na madeira. É assim, é uma experiência que tem que, eu acho que todo mundo tem que passar, gravar. É muito gostoso. E as madeiras são muito infinito, né? São. É de um jeito, é apaixonante. Mas, infelizmente, para a gente ficou difícil, mas eu falo para todo mundo. Uma das melhores formas é caçamba e rua. É onde você mais vai achar. É, total. Impressionante. Lá na Fábio, o Augusto achou um topo enorme, ele gravou, ficou incrível. É, a parte do mundo, tudo jogado no lixo. E a gente vai salvando, pega e transforma em outra coisa. Mas eu agradeço muito todas as suas palavras aí da gente, a ideia mesmo. A gente está, apoia, a gente, como você falou, eu sou gravadora, a gente é apaixonado pelo que faz. É muito visível isso. É, e a gente é muito feliz de poder trocar essas informações com vocês, o pessoal, às vezes, não quer nem comprar, quer conversar, quer tirar dúvida, e a gente sempre fala que a gente conversa um pouco e aprende muito com os artistas, com vocês, é uma troca que para nós é muito legal. Então, eu agradeço muito as suas palavras e retribuo que a gente é muito muito fortuna de poder contar com vocês como clientes. É uma clientela maravilhosa. Eu também agradeço muito pela oportunidade de ter meu trabalho exposto a muitas pessoas da área da gravura. Acho que ter juntado isso foi incrível, eu conheci muita gente massa e também fui apresentada para várias pessoas, vi muitas pessoas legais. E é isso, obrigada pela oportunidade de estar aqui na live também, conversando com você, que a gente só trocava e-mail, então agora foi legal também, que eu gostei. Legal, brigadão então para não encerrar aqui. Eu agradeço de novo, mais uma vez também por ter vindo, disponibilizado os trabalhos para a gente exibir e por ter vindo hoje aqui, que foi muito legal. Brigadão. Legenda Adriana Zanotto